Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar-vos sobre 20 factos sobre mim e eu espero que com este vídeo possam ficar a conhecer-me um bocadinho melhor, portanto vamos começar. O primeiro facto sobre mim é que o meu nome todo é Ana Rafaela Veloso Almeida. Na verdade é de Almeida, só que eu escrevo sempre Rafaela Almeida e pronto, e eu odeio o meu primeiro nome. O segundo facto é que eu nasci a 30 de junho de 2001, portanto no final deste mês eu faço 18 anos. Isto foi algo que eu nunca falei no meu canal e também não vou dizer concretamente onde é, mas eu nunca disse de onde é que eu sou e obviamente eu não vou dizer especificamente, mas eu vivo numa zona da Terra da Estrela. O meu signo é caranguejo. Uma das coisas que eu mais adoro fazer é andar de carro à noite, principalmente se eu estiver a ouvir música. Eu adoro estar a passear no carro com os meus fornos, para mim é perfeito. Por enquanto tenho 9 piercings. Durante imensos anos muitos dos meus amigos chamavam-me Rafa, que é o diminutivo do meu nome. E eu na altura até gostava, hoje em dia eu já não gosto e quase já ninguém me chama isso, mas durante muitos anos eu fui a Rafa. Por falar no meu nome, quando eu era pequenina, isto foi um dito pelos meus pais, que quando alguém me perguntava o meu nome, eu dizia que me chamava Kile. Eu não sei o que é que isto tem a ver com a Rafaela, mas pronto, isto me dizia que eu era a Kile e às vezes os meus pais ainda me chamam assim. Isto pode ser algo que algumas pessoas não acreditam e honestamente é algo que me assusta, mas muitas das vezes eu sonho e tenho pressentimentos com coisas que mais tarde acabam por acontecer. Já pratiquei dança, voleibol e atletismo. Eu adoro tatuagens, mas ainda não tenho nenhuma e eu sei que um dos meus vídeos das metas para este ano era fazer uma tatuagem e eu adorava tatuar no dia dos meus 18 anos, que está quase. Mas como eu ainda não tenho uma ideia certa daquilo que eu realmente quero, então eu prefiro explorar e fazer quando eu tiver realmente a certeza daquilo que eu quero. Eu não sei porque é que isto acontece, mas antes de me conhecerem, toda a gente acha que eu sou arrogante, manienta, convencida e essas coisas todas. Criei o meu canal do Youtube em setembro de 2016. Nunca tive o hábito de roer as unhas, mas costumo trincar as unhas quando estou nervosa ou estou chateada. Quem já viu o meu último vídeo sabe disto, mas eu fiquei 5 anos sem cortar o cabelo. Odeio que falem comigo quando acordo. Isto é algo que quem me conhece, os meus amigos, a minha família, isso sabem, mas eu odeio que vejam os meus vídeos à minha frente. A sério, é super constrangedor. Eu não me importo que os vejam longe de mim, tipo, ok, está na boa, é esse o objetivo, mas ao pé de mim eu não gosto de nada, a sério, fico super constrangida. Adoro fazer sonecas depois do almoço. Tenho afilhado com 2 anos. Outro facto sobre mim é que eu como gelados durante o ano todo. Tenho irmão mais velho. A mim custa-me bué dar 30 euros por umas calças, mas se for alguma coisa de martilhagem eu dou 30 euros na boa. Desde que entrei para a escola, eu sempre me dei melhor com rapazes do que com raparigas. Tipo, eu não tenho paciência para aqueles dramas, tipo, aquelas coisas de... Ai, mas minha amiga não pode falar com... não sei o que... Tipo, ah, é sério, não tenho paciência para essas coisas. Eu não gosto de café. Eu não consigo dormir destapada, nem que estejam 40 graus. Um dia eu adorava ter 2 filhos, um rapaz e uma rapariga e ao contrário de muitas raparigas, eu não gostava nada de ter gênios. Sou super viciada em jogos de telemóvel. De 2 em 2 dias, provavelmente se for a uma telemóvel eu tenho jogos novos e quando me canso de um... Ou perco, muitas vezes não, eu desinstalo porque fico realmente chateada. Mas pronto, eu adoro jogos de telemóvel, estou sempre na Play Store a ver que jogos novos há. E eu também sou aquela pessoa que gosta bem de jogos de rapazes, tipo CS, Fortnite, essas coisas eu adoro. Quando eu estou a fazer os meus resumos para estudar, eu rasgo imensas folhas, porque se a minha letra não estiver bonita, não me vai dar o gosto se eu estar a estudar por aquilo, portanto, ya. À noite, quando me vou deitar, gosto sempre de saber quantas horas vou dormir. Eu sei que isto pode ser uma coisa tipo, é pirada, mas eu adorava casar na praia. Uma das minhas bandas portuguesas favoritas são os Wet Bad Gang e eu nunca os vi ao vivo, infelizmente, e de muita inveja de quem já os viu. Mas eu adorava e não consertei-los, tipo, isso é uma vibe incrível. Este verão tenho mesmo deus e ver o fim. O meu destino sonho são as Malibas. Tanto em estilo de roupa como em estilo de música, eu tenho um estilo Bé alternativo. Tipo, tanto me podem apanhar um dia em que eu estou toda pipi, como estou no dia com as calças todas as rotas. Tipo, eu gosto de Bé variar e não tenho um estilo definido. Eu gosto de tudo, gosto de ter o meu estilo, gosto de vestir o que eu gosto. Portanto, eu não classifico o meu estilo como clássico ou desportivo ou whatever. Tipo, eu não tenho um estilo definido, eu sou a Bé alternativa. E na música é a mesma coisa, eu ouço um bocado de tudo. Eu odeio o inverno, não gosto de nada, fico super deprimida. Para mim o inverno era bom, tipo, um ou dois meses, porque há roupas fofinhas e assim. E às vezes chá bem, estar a ver um filme, enquanto a chuva está a cair lá fora. Mas no geral, eu fico super deprimida no inverno, portanto, eu com a minha sala que estava a essa estação. Ao contrário do facto anterior, eu adoro o verão, eu fico super mais feliz, gosto muito mais das roupas do verão. Não sei, o verão é a minha estação feminina. Como se calhar já repararam algumas vezes, eu uso sempre imenso anéis. Como podem ver, tenho boi anéis, eu sou aquela maluca dos anéis. Eu considero-me uma pessoa super querida e atenciosa. Eu adoro fazer surpresas às pessoas. Gosto de imenso de dar alguns miminhos, às vezes comer ou levar de chocolate a alguém, não sei o que. Tipo, eu acho que são esses pequenos gestos que às vezes podem mudar o dia de alguém. Então, eu acho que eu sou mesmo uma pessoa super atenciosa e querida com as pessoas. O meu namorado também é youtuber, portanto, eu vou deixar o link do canal dele aqui em baixo. Portanto, vão lá ver. Eu sou uma pessoa super transparente, eu não sei fingir sentimentos. Quando gosto, gosto. Quando não gosto, não gosto. E pronto, eu sou assim. Isto pode ser algo que algumas pessoas vão ficar tipo... Mas, eu não gosto de ovos celados, não gosto de ovos mexidos. Tipo, aquelas amuletes boi boas que vocês tanto adoram. Eu não gosto nada disso. Aliás, eu só gosto de ovos cozidos. E mesmo a clara, eu raramente como, mas eu adoro a gema. Quando eu era mais nova, eu já parti a cabeça e eu não me lembro disso, mas eu sei que eu tenho aqui uma cicatriz. Não sei se vocês vão ver. Mas, está aqui. E já me contaram duas versões daquilo que aconteceu. A minha mãe disse que eu antigamente tinha uma cadela e ela estava presa na corrente, topa da casota. E a minha mãe disse que eu tinha ido para lá a brincar com ela e ela se enrolou à volta dos meus pés do que eu ia bater a cabeça. Mas, depois, o meu pai e o meu irmão já me disseram outra versão que parece mais credível. E, supostamente, acho que foi isso que aconteceu. Que era que eu e o meu irmão éramos pequeninos e o pote da Nutella, supostamente, estava num armário boi alto. E, pelo que me contaram, eu subi às cabelitas do meu irmão e, com uma colher ou com uma faca, eu fui lá abanar o pote da Nutella para aquilo que se quis sair. E, depois, supostamente, o frasco caiu na minha cabeça e rachitou a minha cabeça. E aí, ganda história. Eu sou portista, eu acredito plenamente em extraterrestres, acho que é o injusto da nossa parte achar que só nós é que temos direito à vida e essas coisas. Portanto, eu acho plenamente que noutros planetas há vida e os extraterrestres seriam isto. Isto é algo que me irrita imenso, mas, quando eu ocejo, normalmente a minha garota faz um barulho tipo... Tipo, eu é estúpido, porque eu não sei como é que isto acontece, eu não sei porque é que eu faço isto, mas isto é bem cringe. Tipo, imaginem o que é, vocês estarem num teste, estarem de usar uma boé cegada, e depois vocês ocejam e é que a vossa garota faz tipo... E depois, tipo, do nada, está a vossa turma toda a olhar para vocês e eu fico tipo... Não fui eu, mas toda a gente já sabe que fui eu. Eu já fui uma pessoa super tímida, a sério, num nível extremo, mas agora eu sou tímida ao início, quando eu conheço a pessoa e estou a ouvir que confiança é que posso dar, mas depois, quando eu conheço a pessoa e tal, fico na boa. E eu acho que o facto de ter um canal no Youtube, isso também me ajudou imenso a superar alguns medos e a minha vergonha e a timidez. Portanto, eu acho que agora já não sou uma pessoa em vergonhada. Eu tenho imenso medo desconhecido, tipo... E quando digo desconhecido, estou a falar em morte, espíritos e coisas assim. Tipo, eu tenho imenso medo da morte, tanto da minha como das pessoas que eu gosto. E a nível de espíritos, essas coisas, eu andei a falar isso ao pé de mim. Tipo, eu depois fico a pensar imenso nisso. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma altura em que o agente falava de Charlie e Charlie, que supostamente estavam a enfocar no espírito. E o agente fazia isso na minha escola e sempre que faziam isso, eu vinha-me embora. Porque eu não gosto nada dessas coisas, tipo, como eu não sei o que isso é, ou seja, isso é desconhecido para mim, eu prefiro não me meter, tipo... A sério, eu não gosto nada disso. Quando eu era pequenina, eu odiava sopa e agora eu adoro comer sopa. A sério, se eu chegar a casa e jantar, tipo, tiver sopa para depois molhar com o pãozinho, até para mim aquilo é uma delícia. Não gosto de dormir totalmente no escuro. E o último facto é que, se eu estiver em casa, eu estou sempre, sempre, sempre de pijama. Eu não consigo estar em casa com roupa formal ou com pessoas a sair, é sério. Para mim, estar em casa é estar super confortável. E para mim, confortável é usar pijamas. E pronto, malta, foi este o vídeo. Eu espero que me tenham gostado e espero que me tenham ficado a conhecer um bocadinho melhor e que talvez tenham identificado com alguns destes factos sobre mim. E pronto, é isso. Até ao próximo vídeo. Beijinho!